Hello kids! How are you? Como é que vocês estão? Everything alright? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma nova unit, uma nova unidade. A nossa nova unidade, ela se chama assim, ó, I see shapes everywhere. I see, eu vejo shapes everywhere, em todos os lugares. O que será que vocês acham que é shapes? Vou mostrar aqui pra vocês. O que vocês acham que é shapes, olhando essa figurinha aqui? O que vocês acham? Aqui a gente tem um coração, uma star, a gente tem um quadrado, um diamond, tem um triângulo, tem um círculo. O que será que é shapes? Shapes são formas, são formas. Essas formas aqui são shapes, ó. Opa, sorry, aqui. Shapes são formas. E everywhere, everywhere, em todo lugar. Everywhere é em todo lugar. Olha só essa figurinha aqui. Vocês estão vendo onde é que tem um shape? Tem shapes aqui na tree, tem no lago, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem everywhere, em todos os lugares. Shapes tem vários tipos de formas, formas únicas, né? Por exemplo, forma de triângulo, forma de círculo, forma de quadrado, que nem o meu espelho aqui atrás, que nem aqueles quadros que são retangular. Alright? Então, a gente vai ver shapes. Vamos ver, então. Let's go. Na nossa historinha, começa assim, ó. O início da nossa historinha. I see shapes everywhere. Vamos repetir com o teacher? I see. I see, ó. Eu vejo, ó. I see shapes, formas, everywhere, em todos os lugares. Vamos ver aqui, ó. Vocês estão vendo vários shapes aqui? Vamos só repetir shapes pra gente não esquecer. Shapes, 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 alright? Formas. Ó, I see shapes. O Tommy Rabbit e a turma dele decidiram que eles queriam encontrar os tipos de shapes. Vamos ver, então, a historinha como é que foi. Vamos lá. Aqui. Primeiro, tem a Gemma Turtle e a Zoe Zebra. Elas estão andando de bike. Na bike dela, vocês conseguem encontrar algum tipo de shape? Eu já consegui encontrar. Deixa eu me empatear pra vocês verem. Ó. Aqui, ó, na bike delas, elas têm um circle. Um circle, né? Um circle. Aqui, ó, na igrejinha, tem um clock. Aqui também tem. Aqui também tem. Até aqui, ó. E aqui também. Alright? Tem circles. E aqui, qual shape será que vocês estão vendo aqui? Tem a ball, né? Que ela tem um circle. E tem essa brincadeira que o Tommy Rabbit tá fazendo, que é o basqueteball. A gente já estudou sobre o basqueteball. Olha aqui, ó. Um quadrado. Aqui também tem outro. Aqui tem outro. E nos presents, aqui no cantinho, ó. Vamos ver outro. Que shape será que vocês acham que é esse daqui? Hum? Eu acho que é o triângulo, ó. Olha só. Aqui tem um igual a pizza. Aqui na pontinha da árvore. Aqui no barco. Aqui, ó, no nosso foguete. Na casinha do dog. E aqui, o Mario Monkey. Qual será que ele encontrou? Qual shape? Ó. Ele encontrou o shape de star. Estrelas. Olha só que legal. Vamos ver o outro. Hum. E aqui? Esse daqui, ó. É o vovô do Mario Monkey. Qual será que é o vovô do Mario Monkey que encontrou shapes ali? Tem o diamond que a Jenny Giraffe tá segurando. O Jack Tiger tá segurando uma pipa. E, ó. Aqui na barbinha do vovô do Mario Monkey. Se a gente virar o contrário. A gente vai ver um diamond. Ó. Igual o formato de um diamond. Alright? Vamos ver mais o que eles encontraram. Hum. E a Ella Elephant. Qual será que é o shape que ela até encontrou? É igual um heart. Ó. Um coração. Olha só. A Ladybug. A Butterfly. Os strawberries. As folhinhas. Olha só. As folhinhas. Ó. As flores também. Tem vários. Ó. E a gente vê shapes everywhere. Em todos os lugares. Ok? Então, nessa nossa nova atividade. Nessa nossa nova historinha. A gente vai fazer atividades relacionadas com shapes. Ok? Então, hoje a gente só conheceu a nossa historinha. E o Tietchan também tá mandando pra vocês ouvir a nossa nova musiquinha e os gestos dela, tá? A nossa cantiga e os gestos. Então, ó. Vamos ouvir com bastante cuidado e aprender. Bye, bye. See you tomorrow. E o Tietchan também tá mandando pra vocês ouvir a nossa nova musiquinha e os gestos dela.